Abertura 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 É só pra dizer O amor de você O amor de Deus É só pra dizer É a sensação É a sensação É a sensação O amor de você É só pra dizer O amor de você É a sensação É a sensação É a sensação É a sensação